Evangelizar nossa missão, nosso cantinho para saber mais a história do santo do dia. 22 de junho, hoje a nossa igreja celebra os santos João Fischer e Tomás More. É o santo, os dois santos do dia de hoje. Vamos conhecer a história de João Fischer e Tomás More. João Fischer era inglês, chamado por Deus, a vida sacerdotal. Fez uma linda caminhada acadêmica até chegar a ser arcebispo de Rochester. Foi um homem de grande influência intelectual, cultural e religiosa, a partir do seu testemunho. Ele não se vendia. Diante do contexto e das confusões de reforma, ele já havia se declarado contra. Também escreveu e defendeu a fé católica. Henrique VIII, por causa de um envolvimento com o mamante, quis que a igreja declarasse nulo o seu casamento. Mas ao ser analisado pelo bispo de Rochester, viu que não era o caso. Mas com insistência e imposição, Henrique VIII se autodeclarou chefe da igreja da Inglaterra. Em meio às confusões religiosas e políticas, o testemunho de Fischer indicou a verdade que nem sempre é acolhida. O Papa já havia escolhido ele para cardeal, mas Henrique VIII condenou a morte. E ao ser apresentado para o martírio, São João Fischer deixou claro que era pela fé da Igreja de Cristo que ele estava ali. E seu sangue foi derramado em 1535. No mesmo ano, Tomás Mori, pai de família e de grande influência no meio universitário, era chanceler do rei, mas não se vendeu diante do ato da supremacia de Henrique VIII. Também foi martirizado. Era leal ao rei, mas acima de tudo a Deus. Em 1535, Tomás Mori foi decapitado. Em meio às confusões, o testemunho faz a diferença. Estamos aprendendo hoje a história desses dois santos, São João Fischer e Tomás Mori. Que eles intercedam por nós. Eles que deram a vida foram martirizados por causa do Senhor. Vamos pedir a graça de sermos perseverantes na fé. Não se vender no mundo onde tantas coisas nos são oferecidas que saibamos escolher as coisas de Deus. E como nós dissemos, em meio às confusões, o testemunho faz a diferença. Que sejamos também testemunhos de Cristo neste mundo. São João Fischer e Tomás Mori, rogai por nós. Evangelizar nossa missão.